O método brasileiro de aprendizagem tem ajudado muitas pessoas na melhora da concentração e da memória. Acompanhe na reportagem. Esta sala de aula em nada se parece com uma academia, mas acredite, eles estão se exercitando. Esses alunos buscam fortalecer a memória e o raciocínio lógico, por meio de atividades que ajudam no desenvolvimento cerebral. A gente aumenta a capacidade cognitiva do aluno e desenvolve algumas habilidades e competências, como concentração, memória, velocidade de raciocínio, raciocínio lógico, pensamento lateral, entre outras coisas. Estas são algumas das ferramentas utilizadas durante as aulas. A primeira vista parecem até simples de se resolver, mas na verdade são bem desafiadoras e os resultados são animadores. Estou aqui com a minha mãe já faz uns seis meses aproximadamente, estamos gostando muito. A gente tem notado uma diferença incrível, uma melhora muito grande, tanto no raciocínio, como na memória, como no intelecto. Então, estamos tendo o retorno que desejávamos. O curso é para você dar uma continuidade, não esperar ficar doente, ficar com problema, para vir aqui, que você não vai encontrar mais dificuldades. Então, eu sempre trabalhei, sempre tive uma vida útil, bem movimentada. E quando me aposentei, achei que não podia parar, mas não queria trabalhar mais também. Então, vim para cá e estou gostando bastante. Obrigando a pensar, a prestar atenção nas coisas, fazer uma coisa de cada vez, porque eu gostava de fazer dez coisas cada vez. Então, eu acho que isso que já está educando a mente um pouco também. Os exercícios para esta ginástica cerebral têm diferentes graus de dificuldade, mas é indicado para pessoas de todas as idades. É bem desafiante, eu não conseguia fazer alguns exercícios. Eu acho que eu estou conseguindo fazer contas mais rápidas do que antes e eu estou aumentando a minha atenção também aqui. Mais paciência ao realizar alguns exercícios, é desafiador, então, bem legal o jeito de exercitar. Alguns alunos, por sinal, procuram no curso uma forma de manter o cérebro saudável. Com a história do Alzheimer, todo mundo fica amedrontado. E a gente, naquela comodidade de casa, não puxa intelectualmente por nada. Então, a Liliane viu o anúncio do curso, convidou-me e viemos. As minhas tias todas estão com Alzheimer e eu tenho medo e eu vim procurar isso para mexer mais com o cérebro. O próprio nome diz que é ginástica para o cérebro e eu estou adorando. Eu não faltei nenhuma aula, não pretendo faltar e pretendo continuar. Quem quiser saber mais sobre o método, pode ligar para o telefone 3877-5200 ou ir direto ao local, que fica na rua Goiás, número 49, no Boqueirão, em Santos. Obrigado. 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 Obrigado.